Para mim, os ouros são aqueles projetos que se demarcam claramente dos outros e, sobretudo, respeitam muito os seus territórios de significado e esteticamente se encontram bem resolvidos. Criando, por isso, valor e afastando-se daquilo que poderão ser resultados mais previsíveis ou mais, bem-desistentes. Bem, a primeira coisa que têm que fazer é submeter o vosso projeto ao CCP para ganhar. Depois, eu penso que os projetos têm que ter um conceito muito próprio, um carácter muito próprio, que se distingam entre os pares e, sobretudo, revertam para um valor acrescentado não só para as marcas, produtos e serviços, como também para o enriquecimento do nosso entorno visual e material. O meu trabalho preferido é o filme Judas, porque é uma verdadeira sinfonia de metáforas e paradoxos que nos deixa a todos com um sorriso na cara e trata-se de um filme que anuncia uma agência de publicidade emergente e é tudo resolvido num contexto visual muito interessante e deixa-nos, sobretudo, curiosos e com vontade de ver o que é que vem a seguir. Por essa razão, é o meu trabalho preferido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho